Alô meu povão brasileiro Você quer um cigarrinho? Não, não, não Quer uma bebida forte? Não, não, não Se eu beber e fumar, viver assim não dá pra ser feliz Você quer malhar bastante? Sim, sim, sim Ser bonito e saradão? Sim, sim, sim Eu quero viver a vida com muita alegria, muita paz e muito amor Eu quero ser muito forte, muito forte pra lutar e vencer E vencer, oferecer pra galera saúde pra dar e vender Nossos 500 anos, vivo o ano 2000 Grita meu povo, vivo o Brasil Nossos 500 anos, vivo o ano 2000 Grita meu povo, canta Brasil Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, 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 amor Você quer malhar bastante? Sim, sim, sim Você quer malhar bastante? Sim, sim, sim Sim, 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 eu quero viver a vida com muita alegria, muita paz e muito amor Eu quero ser muito forte, muito forte pra lutar e vencer E vencer, oferecer pra galera Oferecer pra galera saúde pra dar e vender Oferecer pra galera saúde pra dar e vender Nossos 500 anos, vivo o ano 2000 Grita meu povo, vivo o ano 2000 Grita meu povo, canta Brasil Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito Nossos 500 anos, vivo o ano 2000 Grita meu povo, canta Brasil Nossos 500 anos, vivo o ano 2000 Grita meu povo, canta Brasil Obrigado